Oi gente, eu tô aqui interrompendo meu feriado de carnaval pra gravar esse depoimento indignado porque eu acabei de ver que a música O Pulso, de minha autoria com Marcelo Frommery e Tony Peloto na gravação dos Titãs com a minha voz, foi usada num post no perfil de Instagram de Olavo de Carvalho e compartilhada por outros perfis da extrema direita pra divulgar essa manifestação do dia 15 de março em defesa desse presidente em ataque às instituições. Eu queria dizer que esse uso é indevido não autorizado e vai contra tudo aquilo que eu prezo, defendo acredito. Eu creio que na verdade as instituições como o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal preservam aquilo que nos resta ainda de democracia e elas têm que ser defendidas. Enfim, é muito revoltante ver uma criação minha sendo usada contra todos os meus princípios. Eu queria dizer que já estamos acionando judicialmente, pedindo pra que tirem do ar essa informação e, enfim, que se responsabilize quem fez esse uso indevido. Queria fazer esse esclarecimento aqui pra vocês também. Muito obrigado. Oi, pessoal. Eu tô aqui pra manifestar meu repúdio ao uso indevido da música Opulso, de autoria minha, do Arnaldo Antunes e do Marcelo Fromer e gravada pelos Titãs, numa propaganda de apoio ao atual governo e contra as instituições democráticas. Isso foi feito, obviamente, sem o nosso conhecimento e sem a nossa autorização, o que é um absurdo. Nós já estamos tomando as medidas judiciais pra que essa música seja desvinculada dessa propaganda, porque isso vai contra tudo em que eu sempre acreditei e continuo acreditando.